Olha, me dá a foto desse jogador. Você conhece ele? Esse jogador é o Thiago Neves. Famoso seleção brasileira, já jogou na seleção brasileira. Ganha milhões por mês. Ele fez uma publicação provocando o rival Atlético Mineiro. Ele joga no Cruzeiro hoje. Olha só essa história. Publica nas redes sociais uma foto. Aparentemente uma foto inocente. Mas ele escreve assim, ó. Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção aí, pessoal. Risos. Mas, Peruca, qual é a polêmica que tem por trás dessa história? Moradores de Vespasiano e região. Barragem que já caiu. Te viu alguma coisa na cabeça? Com relação à barragem de Brumadinho. Ele faz uma brincadeira provocando o rival. E essa história causou uma polêmica muito grande. E não é Maiara Fouco direto de Minas Gerais. Porque depois dessa polêmica, depois dessa publicação. O jogador voltou atrás da brincadeira. E pediu desculpas. Não foi? Bom dia. Bom dia, Peruca. Bom dia a todos. É exatamente uma brincadeira totalmente fora de hora. Sem sentido algum. Ele fez referência aí à queda da barragem. Postou a foto. Vespasiano fica uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E é onde fica o centro de treinamento do Atlético. Aí, na postagem, ele colocou. Barragem que já caiu uma vez. Assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção aí, pessoal. E ele estava se referindo ao rebaixamento do Atlético Mineiro. Que ocorreu em 2005. A série B do Campeonato Brasileiro no ano seguinte. A publicação foi feita apenas 10 dias depois do rompimento da barragem em Brumadinho. Esse rompimento que deixou a gente muito triste. Uma maior tragédia ambiental do país. Com mais de 100 mortos. Pouco mais de uma hora depois, o pessoal do Atlético, a assessoria de imprensa dele, do time, né? Publicou um pedido de desculpas oficial no Twitter. Na postagem, a frase é a seguinte. Aqui não brincamos com tragédia. Estamos preocupados em ajudar. A foto utilizada na publicação foi da camisa usada pelo time no sábado. Durante uma partida contra o Guarani. O Guarani aqui de Minas Gerais pelo Campeonato Mineiro. Aí, depois de uma hora depois da publicação. O próprio Tiago Neves teve que pedir desculpa. Ele escreveu. Galera, peço sinceras desculpas pela infelicidade do último stories que fiz. Na intenção de brincar com o rival, não percebi que naquele momento estava excedendo os limites. E que isso poderia chatear muita gente. É uma tristeza, né, Peruca? Como assim não percebeu que poderia chatear muita gente? Uma tragédia para o estado inteiro, não é isso? Olha, principalmente você, Mayara, que teve em Brumadinho. De perto acompanhando. Você sabe o sofrimento dessas pessoas. Agora, o Atlético Atitude, né, foi bem nobre aqui. Não brincamos com tragédia. Estamos preocupados em ajudar. Ou seja, o Atlético Mineiro, né, fez uma postagem muito bem feita. Falando com relação à solidariedade. A essa história que não há motivo algum para brincar com esse caso. O Atlético agiu muito bem nessa história. Só que o Tiago Neves fez uma brincadeira. que não dá para classificar como brincadeira no momento, né, que não dá para falar, né, de assimilar, né, essa história com outro caso, como principalmente de jogo. Quer ver só? Olha o que ele escreve aqui. Tiago Neves escreve o seguinte. Galera, peço sinceras desculpas pela infelicidade do último stories que fiz. Na intenção de brincar com o rival, não percebi naquele momento que estava excedendo os limites e que isso poderia chatear tanta gente. Quando tudo aconteceu, nos sensibilizamos imensamente com a tragédia e buscamos todas as formas de ajudar para minimizar os danos irreparáveis causados em Brumadinho. Hoje, errei. E fica aqui o meu pedido de perdão pela postagem de mau gosto. Tem o reconhecimento dele, né, depois do erro? Claro que tem. Mas eu tenho certeza que nem mesmo a torcida do Cruzeiro ou Maiara Fouco, né, aceita esse tipo de brincadeira porque assim, na boa, olha o Tiago Neves, você é um grande jogador, um grande profissional, esse tipo de situação não dá para poder brincar, não é um caso que envolve só Minas Gerais, envolve todo o país, notícia mundial, pessoas comovidas em todos os cantos do mundo porque pessoas morreram, mais de 100 pessoas já foram confirmadas como mortas. Ou seja, uma tragédia que não dá para poder brincar, principalmente, principalmente no fato desse. Agora, como que foi a repercussão com relação aos cruzeirenses aí que viram essa história, toda essa polêmica, Maiara? Com certeza não gostaram, né? Pois é, Peruca, ninguém gostou, nem atleticano, nem cruzeirense, nem americano, que é um outro time aqui de Minas Gerais. Tanto é que foi muito triste para todo mundo. Na partida seguinte, no Campeonato Mineiro, logo que aconteceu a tragédia, a Federação Mineira de Futebol decidiu não cancelar a partida. Só que os times fizeram um minuto de silêncio e, inclusive, fizeram uma campanha de arrecadação de donativos para levar lá para Brumadinho, na época que ainda estava precisando da arrecadação de donativos. Hoje em dia não precisa mais. Mas logo assim que aconteceu a primeira partida, depois da queda da barragem, todos os times aqui de Minas fizeram questão de prestar solidariedade às vítimas dessa tragédia ambiental aqui no estado, Peruca. É muito mau gosto, o Brasil inteiro sofrendo com essa tragédia e gente indo usando a história para poder fazer brincadeira, tirar sarro de determinados times. Obrigado, Maiara Foco, beijo para todo mundo de Minas, obrigado pela imensa audiência, Minas Gerais. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.